Nossa, criança, se sua mãe chegar e ver essa bagunça, vocês vão se ver com ela. Ela vai ficar muito brava. Olha a bagunça dessa casa. Cheguei, crianças. Que bagunça é essa? Na casinha de vocês. Que bagunça, né? Eu falei pra eles, eles não me escutaram. Eles não me escutam, eles só escutam vocês. Um vai dormir, outro vai tomar banho, outro vai ter caixa de roupa, outro vai me ajudar a fazer comida. Você tava trabalhando? A Mari hoje até foi junto comigo. É? Olha ela aqui, ela também chegou. Mari, que bagunça essa casa, Mari. Eu tava na nossa nequinha dela. Mari, que bagunça, né? É, e ela vai fazer parte, ó. Vai, né? Ela vai te ajudar, ó. Ou ela tá fazendo mais bagunça, ou ela vai te ajudar. Olha o Lucas Neto, o que ele tá fazendo? Olha a magia aqui. A magia é de ponta cabeça, gente. Essas crianças não têm noção do que lindo. Eu ainda nem guardei a minha bolsa. Nem guardou. Olha que bolsa linda sua, hein? Deixa eu ver. Muito linda. Eu nem tinha guardado a bolsa, agora eu guardei. Ô, Lara, o que você tá fazendo aqui? Nossa. Onde a Lara caiu? Da piscina! Deixa eu ver. Tadinha. Lara, a gente vai te salvar. Já? Um pouquinho. Toma um pouquinho de banho de piscina. Toma um pouquinho de banho de piscina. Lara! Não é hora de piscina. Não é hora de piscina. Não é hora de piscina. Agora é hora de se arrumar, todo mundo. O que você vai fazer, Petra, como mãe aí dessas crianças bagunceiras? A marquinha faz a hora de dormir e daqui a pouco ela dorme. Biel, você também. Biel, tá na banheira de roupa. Larissa, você vai se molhar inteira. Vai se molhar inteirinha. Eu acho que é melhor você pôr a hora de... A Amandinha. O que que tem a Amandinha, Petra? Ela tá... Ela também tá aqui. Ela tá só comandando a bagunça, tô achando. Tá comandando. Porque a Amandinha é a mais velha de todas, né, não? Sim. Agora, a Masha é demais. Demais. O urso não tá aqui, Masha. E aí? É. Mas que pode. Marie, vamos dormir. Sobrou pra mim. Então, Petra. Então põe a ordem na sua casa, eu só vou ficar aqui de olho, tá bom? A Mari tá dormindo. Ué, pelo jeito vai dormir mesmo. Né, Marie? Ah, tá assim se aconchegando. Ela quer participar da bagunça, ó. Ah, ah, vai dormir mesmo. Vai dormir mesmo. Só uma sua neguinha. Você ia colocar as menininhas pra dormir aí, né, Petra? Quem vai tomar banho primeiro? Ah... A Lara já tá tomando banho. Deixa a Lara lá na piscina, depois a gente pega ela. É a Cry que vai tomar banho? Não, não é a Cry. É a... A Sara. A Sara. A Sara. A gente já tem um boneco chamado Sara. Ela vai chamar a Laís. Laís. Quem vai tomar banho agora, Petra? A Laís. Então vai, dá um banho na Laís. Vai arrumando suas filhas. Mas tem que sair. É, tem que tirar isso daí. Quer saber? A Larissa vai tomar banho primeiro. Né, Mari? É, então ela vai dormir. Ah, só tá de boa aí, Petra. Não me molhando, tá tudo certo. Prontinho. Acabou o banho da Larissa. E agora, você vai fazer o quê? Dormir. Põe ela pra dormir. Essas crianças, ela tá tudo na hora de dormir. Já tá muito tarde, gente. Sim, gente. Eu chego bem à noite do trabalho. Agora eu vou ser Biel que nenenzinho, né? É, o Biel tem que tomar cuidado dele. Tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é o menorzinho. Agora eu vou deixar o Biel aqui, ó. Nossa, Biel, você tá gordinha e nem cabe isso no teu irmão. Biel, ele vai mamar bem gostoso, né, Biel? Sim. Olha, a Larissa. Agora é você, Laís. Petra, quantos filhos você tem? Não sei. Você não sabe, já perdeu as contas de quantos filhos você tem? Eu perdi as contas. Gente, eu tenho outro carrinho aqui. São muitos filhos. Muitos filhos. E a Marcha, gente? O que a gente faz com a Marcha de ponta cabeça e o Lucas Neto? É. Eu acho que eles têm que ficar de castigo. Mãe, é... Olha... O quê? A gente nem viu nessa daqui. A Amandinha? Tá na hora de cima. Mas ela tá tranquila, ó. Ela tá na janelinha, ó. É que tá fazendo menos bagunça, né, Amandinha? Olha, a Cat, a mamãe tá aqui. A Cat tá aí. Tá bonita. Pronto. A Petra tá dando banho de gato nos filhos dela, gente. Por quê? Ah, banho de gato é aquele banho bem... mal dado, né? Gente... Ah, como eu não falei pra vocês, mas... A Maurício já era adolescente. Hum... Ela já tá te ajudando? Sim, ela tá vendo o biel lá pra mim. Ah, então tá bom. Já tem uma pra te ajudar, né? Sim. Mas olha só quando, gente... A Maurício já tá dormindo ali da própria cama dela. Ah, a Maurizinha tá dormindo sentada. Dá uma olhada na cara dela, ó. Acho que ela tá cansada da baguncinha. Ela tá dormindo. Né, Maurício? Ela tá com o sapão dormindo. Ó, gente. A Cat também come, toma leitinho aqui. Já tá dormindo. Ela dormiu no carrinho, ó. Entendi. Aqui eu fiz algumas coisinhas pra, né? Banho, essas coisas, ó. Dentinho, leitinho, um chocalho, entendeu? Cry, você já tá tomando a banho que eu sei, né? É, a Cry já tomou banho hoje. Eu dei banho nela, mas ela ficou em cima... Ela quis subir na casa e não quis descer mais, Petra. Ela é arteira também, essa Cry, viu? Você quer dar um banho novo nela? Pronto. Minha nossa! Que banho muito rápido! Banho de gato até mais demorado que isso, hein, Petra? Não é? Ela já tomou banho hoje, só uma coelhinha. Hum... Tá aqui, pronto. Sua barista. A Larissa vai ter que cuidar dos dois. Da Cry Baby e do Biel. Oh, tá dormindo. Tá dormindo também, Lucas. Né, Lucas? Pode parar de fazer arte, viu, Lucas? Você perdeu aonde o seu outro pé de sapato? Aí, cadê o outro pé de sapato? Hã? Vai saber, né, Lucas? Vai saber. Amanhã a gente procura. Hoje, vamos dormir, tá todo mundo cansado. Maia! Meu Deus, Maia! Você e o Lucas pegando fogo, hein? Eu acho, Petra, que são os dois que organizam a bagunça das crianças, viu? Eles que chamam a bagunça pra fazer bagunça, né? A turminha pra fazer bagunça aqui no quarto. Maia, cadê o seu outro pé de sapato? E o urso? Cadê o seu amigo urso? Onde será que tá, hein, Petra, o urso? Ela foi se cansado, ó. Vamos amachar. A Maia, ela pintou o cabelo. A Masha pintou o cabelo? A Masha pintou o cabelo. O que que ela fez no cabelo, Petra? E agora? Eu não sei. Hum, eu não sei se sai isso, hein? Eu acho que nunca mais vai sair isso aí. É só lavando o cabelo, né? Nem lavando. Né, Maia, Maia, o cabelo dela é de bebê. É fininho. Ela tingiu. Vamos gravar um vídeo tentando tirar isso aqui? Vamos. E aí, Petra, a última filha que você vai arrumar? Sim, mas já tá ficando tarde, então já vou despedindo de vocês. A gente esqueceu da Laura. Ela tá lá na piscina até agora. Vamos lá pegar ela nesse vídeo e vamos lá pegar ela, Petra. Tchau, chuchus, até o próximo vídeo. Tchau. E se inscreve no canal e deixa o like. Tchau, quando eu volto socorrer a Laura. Tchau, Petra. Tchau. Tchau, tchau.